Vou fazer um vídeo, vou ter que falar baixinho. Estou dentro de um complexo de apartamentos. Esta é a porta de entrada do meu apartamento. Normalmente os apartamentos têm um espaço a entrar onde vocês devem deixar os sapatos e as malas pesadas. Tenho a minha própria chave para entrar no apartamento. O chão é tatami, portanto entramos com meias. Esta é a área. Isto é um fotom entre o single e o cama de casal. É bastante maior do que um single normal. Ainda sobra muito espaço à volta, como vocês veem. É um quarto espaçoso. Tenho a minha mesinha. Tenho um ar-condicionado. Muito importante. O típico candeeiro em cima da cama, que a gente depois puxa aquela cordinha quando já estamos deitados. E é muito importante, se vocês vierem ao Japão nos meses quentes ou nos meses muito frios, pedirem com ar-condicionado. Depois tenho o armário de portas de correr, onde eu agora tenho a mochila e algumas coisas que eu fui comprar do supermercado. E onde depois se arruma o fotom. A vista não é nada especial, portanto eu fechei a janela. As cortinas aqui raramente cobrem completamente a luz. Elas dão privacidade e modéstia, mas não vos vão tapar completamente o sol. Então isto é um quarto de um tipo de alojamento que eu conheço e para onde eu vos posso encaminhar, se quiserem. Este quarto, mesmo na época alta, e estou a falar disso porque é o feriado do Obon. Estou em pleno período em que toda a gente está a passear. E este quarto está a ficar a 30 euros por noite. Agora o que é que é para além do quarto? Eu vou sair do quarto e vou vos mostrar as outras coisas que podemos utilizar aqui neste complexo, nesta estadia. Mas reparem, não é uma cápsula. É um quarto com porta fechada, armário, ar-condicionado. E que tem todas aquelas coisas que nós vamos ver lá fora. Eu não vou é falar enquanto estiver lá fora. Ok, não está aqui ninguém, portanto posso falar. Esta é a cozinha. Toda a gente pode usar a cozinha. As louças, o frigorífico para guardar as suas coisas quando elas ficam marcadas, etc. Tudo. É uma cozinha completa, até bastante grande. Podem comer aqui ou podem levar para os quartos. Isto é um bairro mesmo onde moram os japoneses. Onde os japoneses alugam um quarto ou um apartamentozinho. Isto é um espaço comum. Tem ali uma máquina também de água quente. Esta é a zona da lavandaria. Também tem uma zona de lavar dentes e arranjar de manhã. E também é a zona onde tem as máquinas de lavar roupa. E onde ficam a secar. Aqui é a zona dos duchos. Que tem um quartinho. Agora vou entrar porque o chão, entretanto, já secou. É constituído pela cabina de duchos propriamente dita. E esta espécie de quartinho anterior que é para vocês se despirem. E tem duas delas. Podem estar a ser usadas ao mesmo tempo. E aqui é as toilets. As sanitas propriamente ditas. E destas são as áreas comuns. Esta é a porta da rua onde toda a gente deixa os sapatos. Neste caso, cada inquilino, digamos assim, eu estou a fazer isto nas horas mortas, não é? Na manhã, na meia-noite. Cada inquilino tem a sua privacidade, tem a sua já. Puxei agora a porta do meu quarto. Acho que é muito mais confortável do que ficar enlatada em cápsulas. E já vi cápsulas mais caras do que isto. Pronto, cheira muito bem. São quartos para não fumadores. Está muito limpo. É modesto. Mas acho que tem tudo o que é preciso. E agora a parte importante. Eu não estou em Arrabaldes. Estamos a pagar 30 euros. Eu estou a pagar 30 euros por noite. E estou no centro de uma grande cidade, que é Osaka. E, portanto, a partir daqui posso explorar tudo. E vocês também, se vierem para as minhas dicas. Até ao próximo vídeo. No próximo, eu espero já não estar a poça de suor que estou neste momento. E depois eu mostro-vos mais coisas.